Música No começo da semana nós mostramos que após mais de 4 anos com problemas estruturais a Praça Ayrton Senna no bairro do Ombosco está sendo completamente reformada o local irá receber academia ao ar livre, quadra de peteca e playground A população reivindicando, esse recurso proporcionou isso, recurso da Caixa de Nova Federal recurso do governo federal, para que nós nessa administração conseguimos iniciar essa obra e com previsão de termo em janeiro de 2020 Esse prazo pode ser alongado se for impactado principalmente em função das chuvas que ocorrem nesse período Nós mostramos também a história de um recreador aqui de Poços que se transforma no Capitão América para alegrar crianças internadas na Santa Casa O Francisco é agente de saúde e uma vez por semana se veste do super-herói para visitar os pequenos pacientes Representantes do poder público, do setor privado e de universidades se reuniram para palestras sobre gestão de inovação empresarial e estratégias competitivas O evento aconteceu no auditório do DME Foi registrada em Poços uma forte chuva que contou até com pedras de granizo Durante a tempestade, alguns locais da cidade ficaram alagados, enquanto outros pareciam estar com neve Após a tempestade, um arco-íris se abriu no céu da cidade Depois da forte chuva, um servidor da prefeitura de 59 anos ficou gravemente ferido após a queda de uma cabine do teleférico de Poços de Caldas Miguel Albano Almeida Filho, de 59 anos, estava fazendo a manutenção em uma das cabines quando, por um motivo que ainda não foi identificado, o bondinho caiu A suspeita é de que o homem tenha pulado para não colidir com o chão e evitar ferimentos ainda mais graves A cabine do bondinho ficou completamente destruída Miguel foi levado para Santa Casa, onde passou por uma cirurgia Ele está consciente e se recuperando bem O caso está sendo investigado pela perícia da Polícia Civil Enquanto a investigação não termina, o teleférico de Poços está interditado e permanecerá assim por tempo indeterminado Nunca havia sido registrado um acidente dessa maneira na cidade O Corpo de Bombeiros registrou só nos seis primeiros meses deste ano um aumento de 44% no número de ocorrências de incêndios em vegetação Foram 129 casos em 2019 contra 67 em 2018 O prefeito Sérgio Azevedo assinou na PUC Minas o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia O pacto é uma aliança global de cidades com foco na redução dos impactos da mudança climática Poços é o único município do sul de Minas a assinar o documento Ele vai permitir que a gente possa desenvolver alguns projetos nesse sentido E quem sabe ter acesso a financiamentos internacionais Ou até mesmo dinheiro a fundo perdido da União Europeia Que assim que a gente entra nesse pacto, imediatamente a gente faz parte e pode pleitear esses recursos